Já parou pra pensar o que te faz pensar em mim Eu parei e pensei assim O cientista viaja na sua pesquisa O professor enquanto ensina O motorista viaja pelas rodovias E eu viajo em você Cada um na sua e eu em você Cada um na sua e eu em você Já imaginou que absurdo Você vivesse o que ama mais no mundo Tirar a fada do soldado, a lenda de valgado Acho que você já entendeu o que eu queria dizer Cada um na sua e eu em você Cada um na sua e eu em você Já parou pra pensar o que te faz pensar em mim Eu parei e pensei assim O cientista viaja na sua pesquisa O professor enquanto ensina O motorista viaja pelas rodovias E eu viajo em você Cada um na sua e eu em você Cada um na sua e eu em você Já imaginou que absurdo Você viver sem o que ama mais no mundo Tirar a fada do soldado, a lenda de valgado Acho que você já entendeu o que eu queria dizer Cada um na sua e eu em você Cada um na sua e eu em você DS Gravações Gansinho CDs Janinho CDs Leo Gravações Xarafio CDs Júnior CDs Toca menino Abrilfo A estrada A estrada A estrada